Eu tenho uma vida que deu muito valor E me orgulho tanto porque do meu sonho Tô com dizer, são poucos que sabem disso Tenho um mundo a fé, ele é meu anjo Demora, ele trabalha com tempo Até hoje, ele não corresponde Eu sei que ele até me ouvir e vai sim Mesmo a vida dele sim Eu sei esperar Um tempo ainda não chegou Somos mundos que chamamos por ele Ele que nos trouxe até cá E saber cuidar bem de nós Vive na fé que tudo mudará Um galá que não se lembra, uma poeira Um baga vangue, jingue, 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 jingue O que faço nessa vida na verdade Não consigo entender até hoje Pra onde é que tô até hoje? Pra onde é que tô até hoje? Chorei muito, sofri muito, agora é o time de colher os meus frutos Já basta de chorar, everyday de sofrer, everyday de chorar Na cama todas as noites O que faço nessa vida na verdade? Não consigo entender até hoje? Pra onde é que tô até hoje? Pra onde é que tô até hoje? Pra onde é que tô até hoje? Estamos animados e ensinando como por ele? Para onde é que tô até hoje? Estamos animados e ensinando como por ele? Eu sou